Boa tarde. Agradeço muito a presença dos membros da imprensa aqui. Agradeço a presença da relatadora Maria Luísa Escorreira de Moraes, secretária de Europa da União América do Norte, o ministro Paulo Cláudio Sérgio Gótner, diretor do deputamento de Europa, e secretário de Marcos Vinícius Moreira, Marinho, chefe da divisão de Europa, Céu, em Quirotá. Para vencer, no momento, a apresentação e a linguagem do presidente da República para a reunião. No álcool seguinte, nós abriremos para perguntas, para o pênis, cinco perguntas, e, por favor, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês depois do nosso último encontro, que acho que foi pela visita à Lisboa e à Madrid, que vocês acompanharam pelos meios de comunicação, ou pessoalmente, eventualmente. Agora, hoje, nós vamos falar da visita do senhor presidente da República ao Reino Unido, por ocasião da coroação do rei Carlos III. Ainda é príncipe, não é? E o presidente, então, foi convidado e aceitou o convite e estará no Reino Unido nos dias 5 e 6 de maio. A visita, enfim, as celebrações consistem em dois grandes eventos. Primeiro, uma recepção real, que ocorre no final da tarde do dia 5 de maio, no Palácio de Buckingham, e que poderá, nesse momento, deverá, é muito provável, que haja um encontro do presidente também com o rei Carlos III. E depois, a coroação propriamente dita, que começa no dia seguinte, às 11 da manhã, no dia 6 do 5, na abadia de Westminster, e que é presidida pelo arcebispo de Cantuária, o mais alto clérigo da Igreja Anglicana. No dia 5 também, portanto, na véspera da coroação, está prevista uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o primeiro-ministro, Rishi Sunak. Isso seria antes, portanto, da recepção real. Esse será o primeiro encontro presencial entre os líderes, que, no entanto, já mantiveram uma primeira conversa telefônica, ainda em dezembro, antes da posse do presidente Lula. Vou comentar um pouquinho com vocês a importância das relações bilaterais com o Reino Unido, alguns tópicos que deverão ser objeto das conversas, e depois, então, eu abro para vocês perguntarem coisas específicas, inclusive com o apoio dos meus dois colegas aqui que me ladeiam. As relações entre os dois países são muito densas, complexas, estão estruturadas em vários mecanismos bilaterais, mais de uma dezena de mecanismos de diálogo formais e informais. E o governo britânico sempre singulariza o Brasil como um dos países prioritários para a sua política externa. O Brasil é identificado pelo Reino Unido como um parceiro dos mais importantes foros internacionais, e um exemplo específico sobre isso é o apoio que o Reino Unido dá ao pleito brasileiro e à sua candidatura a um assento permanente no Conselho de Segurança. O Reino Unido, reiteradamente, apoia não só o pleito do Brasil, mas como o pleito do G4, que são os quatro países, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que já se articulam há muitos anos, buscando, então, digamos, equilibrar melhor a representação e a legitimidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Muito recentemente, na revisão integrada de política externa, Segurança, Defesa e Desenvolvimento britânica, que foi publicada em março, portanto, há dois meses atrás, esse apoio ao Brasil foi reiterado, o que nós valorizamos e apreciamos muito. Este ano ainda está previsto também a visita do secretário do exterior, James Cleverley, ao Brasil, agora em maio, entre os dias 23 e 24 de maio. E essa visita terá o propósito de realizar a sexta edição do Diálogo Estratégico de Alto Nível, que é um daqueles mecanismos que eu comentei, que é o mecanismo de reunião de consultas políticas entre chanceleres. Então, cada delegação é presidida pelo seu chanceler e para discutir a mais ampla, digamos, agenda, tanto bilateral como regional, quanto global. A última visita deste nível entre chanceleres ocorreu em 2017, para vocês terem uma ideia, quando o ex-ministro Aloysio Nunes visitou Londres. Do lado britânico, a última visita ocorreu em 2014, quando o William Haig esteve no Brasil. O nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Cleverley já mantiveram um primeiro encontro à margem da Conferência de Segurança de Munique, em 17 de fevereiro. Falemos um pouco de comércio e investimentos. Em 1922, ano passado, a corrente de comércio bilateral foi da ordem de 6,5 bilhões de dólares, o que representou um aumento de 15% em relação ao ano anterior. As exportações brasileiras para o Reino Unido foram da ordem de 3,7 bilhões, isso tudo no ano passado, ou seja, mais 19% a mais do que o ano anterior, e representam 1,1% do total das exportações no ano. As importações, 2,8 bilhões, representaram 1,02% do total das importações. De qualquer maneira, o saldo comercial brasileiro manteve-se sempre favorável ao Brasil, em cerca de 884 milhões de dólares norte-americanos. Os fluxos de investimentos britânicos para o Brasil também são bastante elevados e destinam-se, sobretudo, ao setor de óleo e gás. Já o estoque de investimentos britânicos no Brasil concentra-se nos setores extrativo, financeiro e de transportes. Segundo o Banco Central, o Reino Unido contava, em 2021, com 22,6 bilhões investidos no Brasil, pelo critério do investidor imediato, que é o sexto maior, e 36 bilhões pelo critério do controlador final, portanto, o quarto maior. O Brasil tem reconhecido os esforços do Reino Unido para se reinserir comercialmente no mundo após o Brexit. Nesse sentido, entendemos que há um potencial significativo para o incremento das nossas correntes comerciais, inclusive com o aumento das exportações de bens agrícolas brasileiros e de investimentos, sobretudo, no âmbito da transição energética. Temos também com o Reino Unido uma cooperação muito importante e relevante na área da ciência, tecnologia e inovações. O atual momento de redefinição da estratégia de inserção internacional britânica apresenta oportunidades para a dinamização da cooperação em ciência, tecnologia e inovações entre o Brasil e o Reino Unido. E, nesse sentido, articula-se, no momento, a criação de um diálogo estratégico Brasil-Reino Unido em ciência, tecnologia e inovação. Já existem esses diálogos estratégicos em outras áreas, como, por exemplo, na área de energia. E isso seria, digamos, uma novidade, o início de um diálogo estratégico em uma área tão relevante, tão importante para o Brasil e para o mundo. No campo da saúde, existe uma cooperação muito interessante, muito fina, que já é, provavelmente, conhecimento de vocês, que foi relacionado à transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, como vocês se lembram, AstraZeneca barra Oxford contra a Covid-19. O Brasil, como vocês sabem, foi o primeiro país, depois do Reino Unido, a realizar testes clínicos em humanos, iniciando-os em junho de 2020. O Brasil assinou um memorando de entendimento com a AstraZeneca, em julho de 2020, e que previa a aquisição de insumos farmacêuticos ativos, o tal do IFA, que vocês também ouviram falar muito, e a transferência de tecnologia para a produção da vacina no laboratório Biomanguinhos barra Fiocruz do Brasil. Essa é uma cooperação importante, que segue o seu curso com muita naturalidade. Transição energética. Essa é uma outra área que já existe um diálogo entre os dois países. O Brasil e o Reino Unido têm uma longa e intensa história em cooperação em energia, o diálogo estratégico em energia, que é um dos mecanismos bilaterais existentes, desde 2011. E já teve oito edições, esse diálogo. Ele vem contribuindo para estruturar os nossos esforços na área energética. A assinatura de um novo memorando de entendimento sobre energias renováveis e transição energética, em dezembro de 2020, acrescentou densidade à nossa cooperação. Passando, depois eu posso comentar mais sobre isso, mas para dar mais tempo, também temos uma cooperação com o Reino Unido na área da defesa. A cooperação com o Reino Unido tem desempenhado um papel fundamental em programas de modernização da Marinha do Brasil. Nesse âmbito, destacam-se a compra de três navios patrulha-oceânicos pelo Brasil e também a aquisição do porta-helicópteros HMS Ocean. Na área do meio ambiente. Na área da pauta, a ênfase na pauta ambiental, também prioridade do governo do Brasil, tem sido um assunto importante na nova aproximação entre o nosso país e o Reino Unido. Na conversa telefônica já mantida entre o presidente eleito, a que eu me referi ao então presidente eleito Lula e o primeiro-ministro Sunak, o tema do meio ambiente e da mudança climática foi um dos temas tratados. Agora, independente dessa troca, existe um programa que está instalado e que tem funcionado muito bem, que se chama o Programa Científico Amazon Face, que foi pré-inaugurado em dezembro último. O Amazon Face é fruto de uma parceria entre o INPA, a Unicamp e o Met Office, que é ligado ao governo britânico. E tem o objetivo de monitorar os efeitos do aumento do dióxido de carbono, do CO2, na atmosfera, sobre a floresta amazônica, a biodiversidade que ela abriga e os serviços ecossistêmicos que ela fornece à humanidade. Então, é um programa que já está funcionando e que manterá laços muito importantes entre o Brasil e o Reino Unido nessa esfera da mudança do clima e do meio ambiente. Além disso, o Brasil é atualmente o quarto maior destinatário de recursos do International Climate Finance, ICF, principal instrumento britânico para financiar projetos na área, com programas que, de acordo com a contabilidade britânica, envolveriam cerca de 260 milhões de libras externinas. É isso? É isso, obrigada. Bem, cabe destacar também, como vocês também têm conhecimento, que o rei Charles II, III, eu sempre ainda penso nele como o príncipe Charles, temos que nos acostumar, nas décadas em que ocupou o posto como príncipe de Gales, desenvolveu um histórico de ávido defensor do meio ambiente e de ativista em relação à questão da mudança climática, marcando presença em diversas cúpulas sobre esse tema. E, com relação ao Brasil, também, como se recordam, o monarca visitou por diversas vezes o país, por quatro vezes, para ser específica, e todas essas vezes ele foi até a Amazônia. Ele veio em 1978, ele veio em 1991, em 2002 e em 2009. Eu não me recordo quando foi que ele dançou com aquela Pinar, que foi o maior sucesso, ela, mais do que ele, no samba. Bem, então, esse, digamos, é o conteúdo da visita. Isso tudo está dentro deste contexto de um relançamento no Brasil, do protagonismo do Brasil, no mundo, e, neste caso, especificamente, com as pontes que nós estamos reconstruindo, recriando, com a Europa, e, neste caso, com o Reino Unido, que manteve uma boa relação conosco ao longo dos últimos anos também. Eles têm interesses no nosso país, nós temos interesses também lá, e a relação agora tenderá a se aprofundar com essas oportunidades todas que teremos, primeiro com essa visita e depois com a visita do secretário exterior vindo para cá, e, digamos, o restabelecimento e a energização de todos os mecanismos bilaterais em diversas áreas, em particular essas que eu citei para vocês, dessa relação bilateral. Em termos gerais, era isso que eu gostaria de comentar com vocês e estou aberta a tentar responder as perguntas de vocês. Muito obrigada. Nesse momento, a gente vai abrir para as cinco perguntas. Eu peço que se identifiquem e mencionem também o veículo que vocês representam. Por favor. No encontro com o primeiro-ministro. Não está prevista a assinatura de nenhum acordo. Nada impede que surja, mas não estão previstos. Como nós assinamos 13 com Portugal, e quantos foram com a Espanha? Foram quatro com a Espanha? Acho que... Mas, enfim, eventualmente, certamente haverá. Mas, como eu disse, nós já temos muitos acordos, muitos memorandos de entendimento, muitos mecanismos bilaterais que continuam bastante ativos. Então, não sentimos necessidade nesse momento. Aliás, a visita vai... Acontece porque há uma coroação de um rei. E o que vai se aproveitar é essa oportunidade para também ter conversas substantivas, tanto com o rei quanto com o primeiro-ministro. Mas sem previsão de assinatura de acordos ou algum instrumento extra. Boa tarde. Eduardo Davis, Agência F. Duas perguntas básicas de agenda que acho que isso faltou. O presidente estaria viajando quarta... Quarta, dia quatro. À noite ou dia cinco de manhã? Em Londres... Enfim, vão coincidir muitos chefes de Estado. Há alguma previsão, algum pedido, alguma intenção de algum outro encontro bilateral? Obrigado. Muito obrigada. Olha, a previsão é que o avião vai chegar no dia cinco de manhã. Então, temos que fazer os cálculos. Agora, exatamente a hora que sai, eu não saberia dizer, né? Mas digamos que a previsão é que chegue antes do almoço, no dia cinco. Com relação aos pedidos, nós ainda não temos a informação. Sabemos que haverá, que isso faz parte de uma visita como essa, que haverá outros chefes de Estado e de governo, mas, no momento, nós não temos ainda nenhuma confirmação. Obrigada. Embaixadora, boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg. No âmbito da questão climática e desse interesse que o Reino Unido tem na questão do clima no Brasil, tem acontecido conversas com o Ministério do Meio Ambiente, com o BNDES, para o Reino Unido aderir também ao fundo amazônico, como outros países estão fazendo. Pode ter alguma conversa nesse sentido com o primeiro-ministro para ter uma adesão, talvez um avanço nas negociações? Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse mais aportes, inclusive, como de um país que já coopera com o Brasil nessa área, para o fundo da Amazônia. Agora, isso vai depender muito deles. Como eu acredito que esse assunto do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, da mudança climática, é um assunto incontornável, inclusive porque, como comentamos, tanto o rei tem um interesse muito particular nesse assunto e já vem de muito tempo, quanto o primeiro-ministro já foi, já tratou desse tema no telefone, digamos, de uma maneira breve, acho que seria natural que se tratasse desse assunto, ainda que não esteja previsto uma agenda especificamente sobre esse tema, acho que poderia ser algo natural. tendo em vista, sobretudo, porque o Reino Unido já contribui através do mecanismo próprio para ações ligadas ao meio ambiente no nosso país. Então, seria uma questão de vontade política, de desejo, ou mesmo de possibilidade, nós não sabemos como vão as possibilidades deles nesse sentido, mas sim, creio que seria algo possível a ser cogitado, sim, e conversado. Henrique Lessa, Correio Brasiliense. O presidente Lula disse e deu uma declaração alguns dias atrás dizendo que não é possível ter sustentabilidade sem paz. Sabendo a posição da Inglaterra, isso pode ser um fator de tensão nas conversas entre os dois países e dentro desse plano estratégico de uma diplomacia mais ativa do presidente Lula, de uma diplomacia presidencial, se espera nesse espaço na Inglaterra buscar contatos com outros chefes de Estado para construir essa solução negocial que ele tanto tem falado? Obrigado. Bem, sim, eu me recordo que o presidente disse isso e há uma preocupação, naturalmente, que, de fato, com a guerra, nós não conseguimos avançar, por exemplo, na agenda 2030. Nós temos que sempre lembrar disso, que faltam sete anos para a data, o prazo, para a gente conseguir implementar, digamos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, se o mundo está voltando todos os seus recursos e toda a sua atenção para uma guerra, certamente haverá um bom pretexto, uma boa excusa para dizer por que os 100 bilhões do Acordo de Paris ainda não foram depositados. Então, há, de fato, uma contradição aí entre termos uma guerra e alcançarmos uma plena sustentabilidade no mundo. Agora, ainda que haja essa dificuldade, esse paradoxo, eu entendo que um país como o Reino Unido entende perfeitamente a perspectiva do Brasil em relação a esse assunto, assim como nós somos capazes de compreender a perspectiva do Reino Unido e dos países europeus em relação ao assunto. O que o presidente Lula traz à mesa é vamos falar de paz. Temos falado muito de guerra e o Brasil quer falar de paz. O Brasil quer encontrar uma solução pacífica para o conflito e quer encontrar uma maneira de que nós possamos continuar convivendo pacificamente, que não haja uma terceira guerra mundial na Europa, que nós não nos sintamos ameaçados pelos armamentos nucleares. um país como o Brasil precisa de desenvolvimento, para ter desenvolvimento sustentável, nós precisamos de paz, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, absolutamente coerente e não vejo nenhuma dificuldade que um primeiro-ministro como o Sunak seja capaz de entender isso, ainda que nós possamos ter perspectivas distintas. Nós temos que aceitar a perspectiva do outro. Nós somos um país democrático, temos que compreender isso, mas não vejo uma dificuldade nem um irritante em relação a isso. O Brasil é independente, tem sua visão de mundo e ele é respeitado exatamente por isso. Helen, da TV Globo, boa tarde. Eu queria saber se existe possibilidade da viagem se esticar até Paris. Bom, eu não me ouvi falar, mas não seria nada mal. Mas eu não... Vocês ouviram de Paris? Não, eu cuido disso. Não? Você ouviu? Agora eu faço a pergunta. Você ouviu falar de Paris? Não, eu não. Olha, até onde eu sei, não. Até onde eu sei, mas tudo pode mudar. Até onde eu sei, ele vai e volta. Tá? Eu agradeço muito a... Eu agradeço muito a... com a disponibilidade da empatidora e nós terminamos com o nosso tempo. Tá bom.